Patrícia Piaça já trouxe aqui a movimentação pra gente e agora você está aí de novo, Pathy, acompanhando qual que é essa próxima etapa aí agora, hein? Manu, a gente está aqui no Parque de Exposições, que está bastante movimentado desde bem cedinho, muita gente tomando café da manhã, mas muita gente, olha só, já participando inclusive de julgamentos. Vou pedir pra André mostrar aqui pro pessoal de casa, a gente está na pista aqui, onde são realizados os julgamentos dos moares, né? Que são mulas, jumentos, tem burros também, os animais são avaliados neste momento aqui, participando desse julgamento. Agora, por volta das 9 horas da manhã, a presença do governador Ronaldo Caiado é aguardada aqui pra que as comitivas se reúnam. São cerca de 60 comitivas, cerca de mil animais pra que saiam aqui num percurso aqui do setor Nova Vila até o Palácio das Esmeraldas lá na Praça Cívica, no centro, né? Pra fazer esse percurso, então esse desfile. Durante todo o dia tem programação, Manu, ainda hoje tem prova de tambor, amanhã tem programação ali de concurso do melhor trançador. Sábado tem a queima do alho, tem também o concurso de melhor comida tropeira, tem a apresentação de almissáter por volta ali do meio-dia. Então a programação recheada, são cerca de 30 mil visitantes que são esperados durante toda essa semana até domingo aqui no Parque de Exposições. Muita gente, olha só, vou fazer mais um giro aqui pro pessoal de casa ver como que está o movimento aqui no Parque de Exposições. Olha só que gracinha, Manu, são famílias inteiras, comitivas inteiras que vieram de várias regiões, não só aqui de Goiás, mas de vários estados. A gente já encontrou gente aqui de Brasília, de Minas Gerais, de São Paulo, com animais avaliados entre mil até mais de 200 mil reais. Além de resgatar as raízes, conservar essas raízes, Manu, aqui também é o momento de fazer negócios. Muita gente vem pra poder negociar quem é apaixonado ali pelos moares, né? Então a gente vai seguir acompanhando toda essa programação. Já, já, o governador Ronaldo Caiado deve estar chegando aqui no Parque de Exposições pra sair pra esse percurso até o Palácio das Esmeraldas. Então quem topar com esses animais na rua aí pode fazer o registro, aproveitar pra observar bastante, porque é muito lindo. Toda essa tradição é muito linda, né, Manu? Pathy, realmente é uma festa linda. É uma festa enorme. Como você disse, né, Pathy? Vai muito além de uma simples festa, né? Movimenta a economia. Às vezes as pessoas de fora não imaginam tudo isso, mas movimenta muito a economia. E sim, tem muitos apaixonados pelos animais também, né? E aí são várias etapas, tá, gente? Ontem a Pathy mostrou. Tem também esse desfile que acontece hoje. Aí depois tem aquela parte boa da comida também, né? De tropeiro. Que delícia tudo isso. E olha só, o parque ali, ó, já com muita gente, com a movimentação ali já. Claro que não se compara de quando acontece a exposição agropecuária, né? Que é uma festa muito maior, para um público muito maior. Mas, pra hoje, então, já tem muita programação e os animais todos bebidos. Olha lá, gente. Eu não entendo muito, né, gente? Mas quem entende sabe, né? Quando o animal vale mais, quando não, quando é de um porte mais valioso e tudo mais. E é muito bacana isso, né? Obrigada, viu, Pathy, pelas informações. Acompanhe tudo aí, para depois trazer na reportagem completa aqui para a gente, viu?